Comando Ashtar Entre todos os grupos extraterrestres, o Comando Ashtar é um dos mais intrigantes. O Comandante Ashtar é o ser que controla a divisão aérea da Grande Fraternidade Branca ou Fraternidade da Luz. É importante compreender que o Comandante Ashtar e o seu exército de trabalhadores e sua frota de veículos extraterrestres são de natureza etérica.